Ei amigos, pera aí que eu vou começar aí, deixa eu só ver se está online aqui Ô Fernando, se identificar aí, verificando Só um minutinho que eu estou acessando aqui galera, para eu ficar online com vocês Pessoal vai chegando, vão mandando as suas dúvidas Galera que está entrando, vai mandando as dúvidas aí, que eu vou tirar as dúvidas Vamos falar muitas coisas hoje, aproveitar o tempo aqui antes do almoço Link copiado Está online aí? Ah, mas a internet hoje está horrível, você pode arrumar aqui para mim, tira da wi-fi Tira da wi-fi e coloca no 3G Não sei se está ao vivo, então vamos começar Ei amigos, de melo aqui, mais um vídeo aqui da nossa sessão de arqueria Vocês estão perguntando para que o de melo está com uma boquinha aqui no vídeo de hoje Uma boquinha galera, é uma espada de treino Uma espada de treino de madeira Essa aqui é uma espada artesanal que eu fiz aqui E eu escrevi persistência aqui galera Porque tudo na vida a gente precisa de persistência E é com a persistência que a gente vai lutar contra o algoritmo do YouTube galera O algoritmo do YouTube detona canais como o canal faz de tudo São canais multi-conteúdos Então a gente cresce aqui no YouTube com a ajuda de vocês inscritos Com a persistência contra essa luta do algoritmo aí Porque o algoritmo quer que a gente seja igual cavalo Faz só uma coisa E não, aqui eu tento ensinar justamente isso a galera A sempre aprender novas coisas A sempre aprender novos conteúdos E nós vamos no futuro começar com as nossas séries de katana aqui Com katana de verdade e de treino Vou ensinar para vocês como eu fiz esse boquinha aqui Que foi utilizado bambu Mas isso é um tema para outro vídeo No caso era só para mostrar E por que persistência Toma aqui Me dá aí, deixa eu ver se a galera está entrando Para eu tirar as dúvidas E hoje galera a gente vai falar de Arc Flash Tirar as dúvidas Você falou que não está online? Deixa eu mandar aqui E aí o Alessio Ô Alessio, manda o link lá no grupo Para a galera dessa Manda o link lá do WhatsApp para a galera Entrar aqui na live, fazer perguntas O Alessio, manda perguntas aí Um abraço para você O Alessio Eu sempre falo errado O Alessio O Alessio tem um arco muito forte Em 2016 O Alessio comprou um arco meu antigo Que era aquele arco do gavião arqueiro É um arco que ele foi feito em ferro fundido Tem umas 50 libras Preto, muito bonito Muita gente já veio aqui no canal Perguntar daquele vídeo Daquele arco e flecha do gavião arqueiro E hoje o dono daquele arco É o Alessio, galera Ele chamou o arco de amância iniciante Porque o arco Ele tem uma libragem muito considerável Tem de ser forte De costas Para pegar aquele arco Mas principalmente Tem de ter um Uma força muito grande No antebraço Porque como O que? Ele quer saber como é que compartilha Ah, pega o link Uai, engraçado Essa mensagem não está aparecendo Para mim aqui Deve estar atrasada aqui Pega o link aqui E compartilha Ou então vai lá no grupo do WhatsApp Ó, o Jimmy Ela está fazendo lá Live Entra lá E manda perguntas aí Só vai mandando perguntas aí E já já vou começar a tirar Trocar uma ideia aqui Que não está nem aparecendo O chat ao vivo aqui Estou tentando acompanhar aqui Como compartilhar É isso aí Manda lá para a galera aí Galera que está entrando agora Manda pergunta Manda esse link aqui de live Para a galera dos grupos Que você participa Vamos todo mundo fazer Uma coisa bacana aqui Tirar dúvidas Se você tiver alguma dúvida aqui Pode fazer de tiro De tiro Não, vamos deixar Tiro de arco composto E tiro de olho olímpico Para outro vídeo Vamos falar só sobre Os arcos Tiro instintivo Arcos artesanais Arcos tradicionais Nesse vídeo Tá bom galera Coloquei mais dois números Esse vem para Fortaleza Eu vou olhar lá depois Então tem de olhar lá Galera Sérgio Gabriel Santos Um abraço para vocês Para você Adalja G Fênix Acho que é Fênix Tá escrito Fônex Mas eu acho que se pronuncia Fênix Cara, muito bonito Seu sobrenome Bacana Sobrenome de força Esse aí Ave Fênix É isso sim Um abraço para você Galera Então a gente está tendo Uma rifa Aqui no canal E eu vou fazer o sorteio Desse arco aqui Online depois Ah, deixa eu tirar daqui Esse aqui é um arco artesanal Muita gente não sabe Qual que é a diferença Entre um arco artesanal E um arco caseiro Um arco caseiro É uma coisa que você vai Faz em casa Igual o vídeo Que eu soltei ontem De como fazer um arco E flecha de bambu Aquele lá É um arco caseiro Que a gente Que não tem tanta experiência Tenta pegar o maior número De conhecimento possível E aplicar Para ensinar uma coisa Os arcos artesanais Artesanal de artesão É uma coisa que foi feita Durante um, dois meses Tem artesão Igual o meu amigo Ellison Lá do Indiana Bons Olha, se você estiver vendo Isso aí Um abraço para você Os arcos dele Tem arco Ele demora cinco meses Para fazer um arco Daquele lá Então, um arco de artesão Não é só um arco É uma obra de arte Uma coisa que demorou Muito tempo para ser feito Os arcos artesanais Os mais valiosos dele Como esse aqui São arcos Que possuem várias madeiras De várias espécies E são laminados Laminados Além da lâmina De fibra de vidro Eles possuem Várias camadas São juntadas Várias madeiras Para formar Uma composição Bonita Como essa aqui Deixa eu mostrar De perto aqui Para vocês Mais ou menos assim Está mostrando aí Meu câmera Então, aqui vocês podem ver Várias madeiras Por exemplo Essa madeira Mais clara Aqui Ela é de bambu E o material de bambu É uma das melhores madeiras Para fazer As lâminas de arco Assim Ela possui Muita transferência De energia cinética Essa madeira Vermelha Que vocês estão vendo aqui É madeira de pau Brasil E tem outra madeira Aqui que eu não sei Qual que é E depois vem Uma camada Por cima De fibra de vidro E ela tem Uma camada Também No meio De fibra de vidro Aí fica aparecendo Esse sanduíche E são os arcos De maior velocidade De maior potência Tem muito Tem muita Lâmina na internet Que o pessoal vende Que tem As lâminas De fibra de vidro Completamente De fibra de vidro São lâminas Até boas Mas elas não possuem A melhor tecnologia De transferência Porque ela só vai Transferir a energia Cinética Da fibra de vidro Arcos que são Laminados Eles possuem Uma velocidade maior De voltar A forma original Isso que se diz Tecnologia em arcos Recurvos Por isso que os arcos Artesanais São arcos Caros Porque não é um arco Que faz rapidamente É um arco De trabalhar O cara não vai fazer Isso aqui de fábrica Ele vai fazer um por um Testar Ver se está certo Fazer o trabalho Para o seu tamanho No caso Esse aqui é um arco De 28 Puxada 28 Ele tem 28 De puxada E ele tem Se não me engano É 30 ou 35 libras A gente vai dar Uns tiros aqui Com ele hoje Mostrar os acabamentos Para vocês Esse arco aqui Galera Ele é da minha coleção Eu dei poucos tiros Com ele Eu adquiri Ele não tem nem Quatro meses Eu acho Só que eu estou fazendo A rifa dele Por que? Já falei aí Eu estou fazendo Os projetos Das camisas Aqui do canal Olha o tanto Ficou bacana Vou até tirar Para vocês verem Mas se eu tirar Aqui atrás Vai tirar o microfone Olha aí Capital inicial Para pegar as camisas Por isso que eu estou fazendo Esse projeto A rifa São um total De 100 números Já vendeu 90 números Só falta 10 números Na verdade O O Adalde Já pegou mais 2 números Então só falta 8 números Então eu queria Terminar logo Esse fim de semana Então o que eu vou fazer Eu vou deixar aqui Vou mandar Vou ver se eu consigo Mandar um link aqui Mas se esse link Não estiver aqui agora Maria Fortunato Melo Mandou um link aí Quem está mandando esse link Sou eu Aqui no chat Esse link aí É o link do grupo Do chat Da rifa E a gente vai fazer O sorteio da rifa Aqui online Outro dia E vai ter outros prêmios O Ladiel Ladiel Um abraço para você Ladiel pediu para fazer Mais prêmios Na rifa Então essa não era A ideia inicial Mas atendendo sempre A vocês que sempre pedem Eu vou fazer mais sorteios Vou sortear também Para o primeiro A gente vai No dia do sorteio Ao vivo A gente vai decidir Os prêmios aqui Mas por enquanto é O Arco Que ele De mercado Ele é avaliado Mais ou menos Em 1.200 reais E a fabricação dele É do Walter Lá da Chavantes Arcos Um abraço para você Walter Então Adoro Esse E O spine dela É 350 E uma Broadhead Que é uma ponta de caça Vão ser os três prêmios Então porque me pediram Eu vou fazer isso aí Deixa eu ler aqui Agora que ficou atrasado Sérgio Gabriel Santos Salve mano Um abraço para você Sérgio Gabriel Um abraço para você Adalde Valei Santos Esse bem Esse bem para Bahia A galera Já está brincando aí Para a galera que está participando Da Rifa Que está apoiando esse projeto As camisas do canal John E suas teorias O nome do canal dele É bacana John aqui Esse é o presente da minha esposa Que bacana Torcendo aí Então para incentivarmos mais As mulheres nesse esporte As mulheres precisam Entrar na arqueria Ia ser bacana Obrigado aí Já estou me chamando Que o almoço está pronto A gente tem que incentivar As mulheres a participarem Esse hobby aqui Então vai olhando aqui O celular Galera Olha eu tenho um PicPay E a gente está fazendo aqui As doações de R$1,50 Para a gente conseguir comprar Uma lapela melhor Porque não dá para gravar os vídeos De ar que fleste tão bacana Olha aqui Só tem dois metros Pois é Então Então depois eu vou deixar o PicPay Para vocês Quem quiser ajudar E esse dinheiro do PicPay Vai sempre só para melhorar Os equipamentos aqui do canal Como colocar um microfone sem fio Que é caro para caramba Acho que o microfone é R$800 Então não dá Então eu quero esse microfone Para fazer mais qualidade Sempre para vocês aí Então vamos começar a brincar aqui Vamos ver se eu não vou passar vergonha aqui E eu quero que vocês escrevam aí Acabar essa live Escrevam aí Arque e flecha Lá nos comentários Galera Ajuda demais o canal Quero que vocês comentem Se vocês flecha Comenta aí Para eu saber Se vocês estão gostando Mais lives aqui ao vivo Você tem que entrar Tente ficar Tente ativar o sininho Senão você não vai saber Quando vai ter vídeo novo aqui E o algoritmo Como eu falei Não ajuda a gente aqui Danilo Franco Está perguntando Quanto custa a rifa A rifa é R$14 Danilo A rifa O número da rifa É R$14 E o arco aqui R$100 R$200 Nossa Eu estou precisando comprar É uns alvos Os meus alvos estão Acabando Olha lá Eu vou ter de lá Desdobrar Não vai dar O fio não vai chegar lá E se eu tirar o fio Não fica legal a qualidade Você arruma lá para mim Vai lá Por gentileza Esse aqui galera É meu fiel ajudante Também arqueiro Meu irmão Luiz Fernando Me ajuda muito Em muitos vídeos Quando ele não está No vício dele Dos joguinhos Galera Olha se tem uma coisa Que é atraso de vida Esses jogos Eu já fui muito viciado Em jogo E quando a gente está viciado Em jogo A gente não produz mesmo Por exemplo Quando começou a pandemia Eu fiquei viciado Em Playstation Eu ficava o dia inteiro Porque Eu gosto daquela série Do Netflix Aquela série Do Bruxo Como é que é? Do Witcher Eu fiquei viciado Por Youtube aqui Porque eu ficava o dia inteiro Jogando Vídeo lá Do Bruxo E ainda não consegui Zer negócio Eu tenho 100 horas E eu não consegui jogar Ela está perguntando Que tipo de flash Você está usando Aqui Eu estou usando As flashes de carbono Que eu ensinei A comprar Lá no AliExpress Essas flashes de carbono Eu vi Estou em uns grupos O pessoal Critica muito Essas flashes De carbono Estão ficando Muito mais difíceis Muito coisa Mais barato Uma flash De carbono Dessa aqui É mais ou menos 50 reais aqui no Brasil Dependendo do local Então Muita gente fala mal Dessas flashes aqui Mas eu comprei Essas flashes aqui Em 2013 Já tem mais de 7 anos Eu comprei 12 flashes Na época E eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 As outras eu perdi Atirando E perdi E tal Bata em vão Uma coisa da China Galera Não julgue Produtos da China De má qualidade As vezes as pessoas Falam isso E nunca foram Nos Estados Unidos Eu já fui nos Estados Unidos E quando você vai Nos Estados Unidos Vai comprar uma coisa lá Sabe o que está escrito No negócio Mad em China A China importa Para todo mundo Até as coisas Que são fabricadas Que são dos Estados Unidos São fabricadas na China O que acontece Lá na China Tem as coisas Que são fabricadas Que são de primeira linha E são mandadas Para os Estados Unidos São de obra chinesa É muito barato E os chineses São muito legais Eles conversam com você No AliExpress Eles são muito gente boa E vejo muito brasileiro Os chineses Falando que tudo é ruim Não é assim galera Lá tem muita gente honesta E tem muitos brasileiros Que são desonestos E compram na China Compram do AliExpress Compra Espera o negócio chegar Vai lá Usa o sistema do site O valor E fala que não chegou E aí vai prejudicar os chineses E aí sabe o que acontece? Muitos chineses Estão parando de vender Para o Brasil Por causa dessas pessoas Que não são honestas Então vamos sempre Manter a honestidade Mesmo nesses sites E daí? Depois dessa Danilo Danilo Se você quiser entrar No grupo do WhatsApp Aqui do canal dos Arqueiros Fica o convite Para você também Tá Danilo? Eu vou deixar aqui Maria Fortunato É o que estou mandando aqui Estou mandando O link Colar Esse link aí Do WhatsApp Maria Fortunato Eu que estou mandando É o link do WhatsApp Da Rifa Mas se você entrar Nesse vídeo aqui Mais tarde De noite Entra rato Que só tem mais oito números Eu vou deixar também Como comentário fixado Fernando Henrique Já comprei os números Um abraço aí Ó Fernando O Alês pronto mano Já compartilhei várias vezes Valeu Alês Manda lá Para a galera lá Quem quiser fazer pergunta De arco flash tradicional Algumas dúvidas Pode tirar as dúvidas aí galera Estou aqui para atender vocês Qual o tipo de flash Que você está usando Me manda o link aí Tá Toma Deixa eu tirar aqui Vou dar um treininho aqui Galera Manda pergunta aí Desses vídeos de live São para ser vídeos interativos Vocês conduzem Essa live aqui Manda pergunta Manda as dúvidas Manda se vocês querem Que eu faça alguma coisa Enquanto isso Eu vou brincando aqui E falando um pouquinho aqui Do arco E treinando aqui Estou um pouquinho sem treino né Pandemia A gente vai fazer outras coisas Tá ruim o agrupamento Concentrar mais Técnica de tiro Para quem está começando galera Tiro instintivo Não é só Puxar a flecha E atirar rapidamente É concentração Vai respirar Vai puxar a flecha Fazer a ancoragem No canto da boca aqui E aí vai Fazer o que também Atira Atira Mostrar mais ou menos E me dá aí Para eu ir lendo também A bateria do celular Está quase acabando Também galera Cadre aí para mim lá Para eu tirar as flechas Para baixo aqui Estevam Moreira O que tu acha dos arcos Velox É Pergunta bacana Vamos lá Deixa eu tirar as flechas Aqui primeiro Vai lá para frente Vamos andando aqui Olha aí galera Por isso que eu quero Arrumar um negócio Do PICLEPEI lá Porque Mexer com fio aqui Nossa cansei Foi muitos anos Gravando com fio aqui Bateria fraca Bateria está acabando Galera Estamos quase terminando a live Por causa da bateria O Estevam Moreira Perguntou Um abraço primeiro a você Estevam Moreira Obrigado por estar aqui Acompanhando a live Perguntou sobre os arcos da Velox Estevam O meu primeiro arco flecha De 2008 Foi um arco da Velox Eu sempre recomendo O arco curumim Velox Para quem está começando E Ah será que eu vou Praticar arco flecha Será que eu não vou Então compra esse arco Chamado lá Curumim Velox Por que? Tem o curumim Velox Tem o Fox também São arcos Extremamente baratos Super baratos Eu acho que o curumim Velox Está R$ 250 Sempre foi Na época era R$ 200 E aumentaram para R$ 250 E ele é um arco Ambidestro O que é um arco ambidestro? Ele possui a janela Do riser Que é essa janelinha Aqui Aqui Ele possui uma janelinha daqui De plástico E uma outra daqui Então você compra um arco E você não sabe Se você é um atirador destro Que segura com o braço esquerdo E puxa a flecha com o direito Ou se é um atirador canhoto Porque o que vale no arco flash Como todo mundo sabe Ou se você está aqui ainda Iniciante O que vale no arco flash Não é a mão que você escreve E sim Qual é o seu olho dominante Então Os arcos da Velox Eu já tirei com esse curumim Fiquei com ele muitos anos Esse arco hoje É da minha namorada Ela gosta muito dele Personalizei ele para ela E coloquei Uma corda branca No meio dele Ficou parecendo um arco De um anime Que ela gosta muito lá Então Sempre temos de incentivar As mulheres A participarem mais desse hobby Se você é homem Faça igual o John Que incentiva a sua esposa A participar Da arqueria Muito bem John Qual comprimento do arco Tem alguém perguntando Ah nós temos de medir Você pode pegar a fita métrica Lá para mim Onde está Está no meu quarto Não pisa no meu tapete Pega lá a fita Nós vamos medir aqui Aí depois nós fazemos A conversão aí Deixa eu ver aqui Então O outro arco Da Arcos Velox Que eu atirei É o arco Velox Senhor Eu era de um amigo meu Eu atirei com esse arco Eu gostei bastante dele Bem veloz O que eu não gostei Da Arco Velox E eu sempre vou falar A honestidade aqui com vocês Eu não gostei Do atendimento deles Né Eles como empresa Eu gostei muito Dos arcos deles Dos arcos deles Mas se alguma vez Você quer dar A empresa da Arco Velox Vê esse vídeo aqui Não entenda isso Como uma crítica Entenda isso Como vocês melhorarem A empresa de vocês O atendimento de vocês Não foi legal Eu não me senti Um cliente satisfeito Com o atendimento de vocês Mas os arcos de vocês Gostei bastante Deixa eu ver Se teve mais uma pergunta Aqui Só um minutinho Saiu do vídeo aqui Pode mandar perguntas Aí galera Tirando dúvidas Se é alguma coisa De profissão Oi Tá no guarda roupa Tá no guarda roupa Vai lá na Vem cá Vai na sala de armas Lá no arsenal Lá tem uma fita também Ah tá atrás da porta Atrás da minha porta Atrás da porta do meu quarto Tá pegando a fita Porque pediram aí Pra medir O tamanho do arco Deixa eu ver aqui O chat ao vivo Aqui agora Então o Estevão Perguntou aí Dos arcos velos Daniel Flanco Duvido você acertar Uma manga Vou pegar uma manga aqui Eu não sei se tem manga Mas tem limão Pode ser limão Vou colocar um limão ali Esperar meu irmão Pedir pra ele colocar Vamos medir aqui primeiro Pra o pessoal saber E aí você faz a conversão Em polegadas Vamos pegar o arco aqui Galera nunca parou De usar o arco Guarda o seu arco É 150 centímetros Toma 150 centímetros Então aqui assim Deixa eu ver Se teve mais perguntas Fernando Pega um limão E coloca lá pra mim Pediram pra eu acertar o limão Tenta encaixar ele lá Ali ó Tem um bem ali ó Vê se tem manga aí Pediram pra acertar Manga não tem Né Aqui é uma mangueira Hã? Tem uma jaca aqui Tem uma jaca? Tem uma jaca Pega a jaca aí então Pediram pra acertar a manga Vou acertar um limão então Vamos ver se teve mais perguntas Uma jaca Qual comento do arco já foi Vladimir Costa Um abraço pra você Vladimir Costa Obrigado Tá aí junto Depois faz um vídeo Explicando sobre as balestras E fale das opções Que ele tem a minha antiga balestra Aí eu posso fazer esse vídeo Pra você sim Balestras Tenta colocar ela em algum lugar aí Tenta fazer ela parar Tenta no meio mais Usa aquele Pega esse pauzinho Enfia na coisa Ao contrário Tenta enfiar Ela Galera em breve nós vamos Ó Quem quiser também os bonés do canal Os bonés já tem Tem Eu acho que tinha 50 Vendeu muitos Tá galera Só tem mais 10 brancos E 5 pretos O resto acabou Então Vamos fazer isso aí com o tempo É Qual o comprimento do arco Já foi Vladimir As balestras Então as balestras O que que eu já percebi As melhores balestras São as balestras compostas Galera As balestras compostas São muito boas Eu já tive uma da Mankung Comprei ela em 2013 Fiquei com ela até 2016 Mais ou menos Atirei muito Mas eu não me adaptei Ao esporte Das crossbow Por que? Eu gosto muito de tirar o alvo Aqui no canal Tem os vídeos de tirar o alvo Que a gente vai Sai no clube de tiro Atira com armas de fogo Para ter uma arma de fogo E atirar Você precisa de todo um procedimento Tente ter um CR Posso fazer isso nos vídeos Só que Quem atira com arma de fogo Não tem a mesma graça Atirar com a crossbow Porque não tem Quando você aperta o gatilho Não tem um POU Entendeu? Essa é a graça Então perde a Como assim? Tá citando muito fácil Eu vou ler Eu vou ler todas as perguntas Perde um pouco da graça Então Posso fazer o vídeo sim A que eu recomendo É a que eu tive Que foi muito boa Nunca estragou Meu primo Ela até hoje Nunca deu problema São as As Balestras compostas Às vezes tem O arco e flecha Eu vou Vou ler aqui Claudemir Cachoeira Um abraço Para você Claudemir Vai bater uma valia Cara O seu arco Pelo que eu entendi Ele é Arco composto Sai Consegue sim Cara Arco composto Qualquer arco composto Você consegue abater Um avali sim Um javali Se for fazer qualquer caça Não vá na louca não Vá no Ibama Procure saber como é Retirar uma licença de caça Porque não é só Porque essa caça é permitida Que você pode ir lá caçar Tem todo um procedimento Se não Se você for caçar javali Sem tirar sua licença Eles podem pegar Tirar sua carne Você vai levar uma multa E você vai perder o seu arco Então procura e saber Fabiano Marshmello Fala aí mano Cheguei agora Valeu pelo vídeo De arco de bobu Cara Que bom que você gostou Faz lá o seu vídeo Um grande abraço Para você aí Então Gabriel Ferreira Tamo junto Israel Barba Ah o Israel Olha galera O Israel tem um super projeto Aqui Vou revelar O Israel é um grande Cuteleiro galera Em breve ele vai abrir A cutelaria E eu quero que ele seja Meu patrocinador aqui Do canal Fazer os vídeos aí Com as facas dele As catanas Vai participar aqui Dos nossos vídeos aqui De Ronin A gente vai ter os vídeos aqui Me dá minha catana Os vídeos aqui De Ronin A gente vai ter os vídeos aqui Me dá minha catana Essa aqui é uma boa Queime Para De treino Em breve eu quero fazer Um vídeo com as catanas Aqui Do nosso Israel Eu nem sei se podia abrir Esse Revelar esse segredo aí Mas é um grande Cuteleiro aí O Israel E essa aqui é a nossa persistência Vai ajudar a gente Lutar contra O algoritmo Aqui do Youtube Que não apoia O canal faz de tudo Esses canais Aqui John e suas teorias O que você pode dizer Do arco Boltec Nunca peguei nele Mas eu posso Analisar ele Para você Você manda lá no grupo Que eu dou uma olhadinha Para você Tá bom Mas arcos Pelo nome assim Eu tenho de dar uma olhadinha Quando não são arcos Que eu atirei com eles Vladimir Costa Valeu Muito obrigado O sinal está variando muito Pois é cara A gente mora no meio do mato Aqui Então a internet Tem hora que dá Esses problemas aí E o celular Está quase acabando a bateria Tem alguma dica De alvos grandes E baratos Cara Alvos grandes E baratos Isopor Igual aqueles aqui Do canal Você vai em lixão Vai em lojas Que vendem coisas usadas E pega baratinho Coisas que as pessoas Jogam fora Isopor de cama De frigorífico Fala Fala sobre Eu estou aí na ordem Calma aí Eu estou aí na ordem Aqui Lucas tem alguma Então usa isopor Vê os vídeos aí Que eu ensinei Como é que fazer Um anteparo Barato Sem gastar dinheiro Você vai no lixão Vai naqueles negócios De ferro velho E pega Esses isopores De câmera de frigorífico Eles duram muitos anos Os meus já tem Desde 2012 Robson Cristina Um abraço para você Cara Obrigado Está aí junto Adáudia Israel Aí é covardia Acertaram a jaca Ah Foi acertar aquela jaca Nossa Essa fruta Nossa Passou reto Foi Lana Isso é porque Eu atirei rapidamente Deixa eu continuar lendo aqui Fernando vai pegar a flecha lá Vai procurar a flecha lá Ela bateu lá naquele Plástico lá no fundo Aqui Vamos continuar aqui Adáudia É o limão É mais difícil Não porque o limão Eu gosto de chupar Mas eu posso pôr o limão Em outro vídeo Mas eu não tenho muita Mastreia com esse arco aqui Se fosse com outro arco Meu recurve Que eu estou mais acostumado Porque tem muito isso Quando a gente pega um arco novo A gente não tem muito costume Não é a mesma coisa De você tirar um arco Você está sempre treinando Valeu Gabriel Ferreira Um abraço para você Está aí assistindo a live Adiós Falando com Israel Com certeza Tem que ir em site do Ibama E tirar o CTF Isso aí Vladimir Ensina a galera aí Que tem muita gente Que acha que é só pegar o arco E sair caçando Augusto Ferreira Fala sobre arcos de mola de comb Perigo Mas Diogo Como assim de melo Você já fez vídeos De arcos de mola de comb Você não recomenda eles Sim Eu fiz os vídeos aqui no canal Mostrando a forma mais segura De fazer um arco de mola de comb Mas mesmo assim Não recomendo Por que? Por que é que eu fiz esse vídeo? Para mostrar Se você for fazer Como fazer um Mas você não se deve fazer Entendeu? Mais ou menos como é que é Arcos de mola de comb As combis O ferro Ele não possui Olha A abelha A abelha está quase me picando Aqui Não As abelhas estão em extinção Então é só você não apertar ela Que ela vai embora O ferro Ele não é elástico Então Nossa Cruz O ferro Ele não é elástico Então ele não volta A forma inicial Então apesar do O pessoal usar Isso como Uma forma Uma forma de Fazer arcos Não recomenda Porque quando quebra Vai quebrar Na sua cara Tem muitos acidentes Que as pessoas ficam cegas E o que o pessoal Que vende na internet faz? Pegam o aço Esquentam ele E tiram a tempera Isso aí Deixa o aço Quebradiço O Israel está aí No bate papo Pergunta aí para o Israel Ele vai saber Falar para vocês O tanto que o aço Se torna quebradiço Quando tira a tempera Então fiz um vídeo lá Mostrando como Se deveria ser feita A melhor forma Só que mostrei lá Que usar duas Três lâminas Para a forma Que se quebrar Não quebrar na gente Mas na boa Não faça A melhor coisa É você não fazer A melhor coisa E tem muita Israel Moro em Santa Fé de Goiás Cara Aqui em Goiânia Pelo que eu já vi Os locais que tem E não vai gastar dinheiro Porque senão Às vezes é melhor Comprar na internet Para você não gastar dinheiro Muito caro lá na Pantanal Adaljom Jeponics Israel Vai dar certo Isso aí cara Vai dar certo Fábio Reis Parabéns Tudo de bom Salve Diogo E aí cara Edson Kalahari Um abraço Obrigado Israel de novo Adaljom Galera Estamos a 10% De bateria Dá um tiro aqui Almoçar Se alguém tiver Alguma última pergunta Já faz aí agora Que já já vamos encerrar A abelha quer aparecer Na live A abelha quer me picar Isso sim Que ela quer Você colocou As flechas aqui Ok Aqui está bom Acabou É isso aí galera Pega aí Vem trazendo igual O cameraman Para a gente encerrar Mostra lá O desempenho Do arco E aí galera Então você está assistindo aqui Vendo o desempenho aí Participando da live Ali o desempenho Do arco Muito bom Veloz Não tem uma puxada Muito pesada Rifa Nós vamos fazer em breve O sorteio Que vai ter A flecha de carbono Vai ter o arco Caramba Depois desses tiros aqui Eu quase estou desistindo Da rifa Acho que eu vou Não Hã? Hã? Calma aí Que eu vou olhar aí Deixa eu olhar aqui Vamos Ah, saiu do vídeo Vamos olhar aqui Abelha Não carregou ainda A pergunta Pegar de Ajudicar a lâmina Do arco Com certeza Cara Eu não gosto Daquela Puxada Porque ela força Muita parte de baixo Colocando muita flecha E pegando Os dedos Embaixo Caiu A live Caiu Fica olhando aí Na hora que voltar Você me avisa Voltou Essa pegada Que o Adal Já falou Em relação A tipo de pegada Que ao invés De a gente pegar No centro Da corda Assim Onde nós Colocamos mais ou menos O mesmo Pressão na parte De cima do arco Como na parte De baixo A gente vai pegar Com os três dedos Embaixo Se eu tiver errado Pode me corrigir Não sou mestre Em nada Não Pegando Aqui Forçando Acertar agrupamentos Eu prefiro A pegada Que eu acho Que é chamada De mediterrânea Mais tradicional Que a gente coloca Um dedo em cima E dois embaixo Eu coloco esse dedinho Aqui só brincando Aqui Mas afirmando mesmo É só em três Toma aqui Estão ligando aí Galera Vou encerrar A live aqui Não sei se teve mais Pergunta Pegaram o meu celular Que eu estava usando Espero que tenham gostado Esse vídeo Comentem aí Se vocês querem Mais lives Como essa Comenta nos comentários Galera Comenta nos comentários Quem quiser ter O boné Do canal Faz de tudo Também Eu já estou vendendo Aqui Já vendeu uns 50 E está quase acabando Tem o branco E tem O preto também Galera Eu acho que tinha 50 E só tem 10 brancos Agora E uns 5 pretos Então Como o negócio Está começando Agora vamos devagarzinho Vai ser sobre encomenda Porque senão É muito difícil E é por isso Que eu estou fazendo O projeto Dessa rifa Para contribuir Com o projeto Das camisas do canal Que eu também em breve Vou colocar Aqui para vocês Só que nossa Eu não sabia Que era tão caro Comprar coisa assim Eu fiz A camisa Do canal Junto com a galera Do grupo Por isso o Ying Yang Aqui temos o arqueiro Coloquei as mulheres Aqui representando o arqueiro Que devem ser mais Valorizados No nosso esporte O símbolo do canal Aqui tem um bonsai Também que nós temos Os vídeos de bonsai Um dragão Dragão simboliza A sabedoria E a persistência também Aí temos outros símbolos Atrás Como eu não me limito Com a flecha Temos o nosso samurai Aqui nós devemos ser Samurais da vida Para quem não quiser Em breve vamos ter Os de Katana Vocês vão ver Que é a filosofia De vida dos samurais Tem até um código Bushido A forma de viver deles Vivendo com princípios Sabedorias Isso aí a gente tem A gente tem que ser Iorozuia Aqui temos os adestramentos Também O direito Tem muita coisa Que foi pensado Nessa camisa Teve mais coisa aí Vamos então Fechar as perguntas Aí Oh cara Oh John Muito obrigado Muito obriguinho E obrigado Você agora Por falar Do nosso grupo Do whatsapp Seja bem Fechado Provavelmente no futuro Quando for crescendo Esse grupo Vai ser fechado Vai ser só da galera Que já está lá dentro Então Que bom que você está lá no grupo Para conversar com a gente Cara Claudemir Cachoeira Bom almoço amigo Vai lá Vou lá comer também Que eu estou muito fome E é isso Espero você Isso aí Fica bem legal Para a gente levar Sempre essa filosofia Adiante Filosofia Iorozuia Nunca se limitar Sempre aprender um pouquinho mais E joga a espada aí também Não jogar Jogar Só joga Ai meu Deus E tem que ter um pouquinho Da persistência galera A gente vai persistir aí Contra o algoritmo do Youtube Vamos trazer sempre mais conteúdos De forma Mais um dos únicos canais O único canal de arco e flecha Na boa O único canal de arco e flecha Que traz vídeos em 4K Ultra HD Para vocês galera É isso aí Até o próximo vídeo Tá aqui Tá aqui